Luciano, você estava falando aqui antes que você era pesquisador de uma outra parada e se tornou um pesquisador sobre autismo. É isso, né? Isso. E você falou também que quando você vira um pesquisador mesmo, você descobriu que várias paradas que você viu no Google ali não eram verdade. Cara, a gente já falou várias vezes aqui em ciência e tal, em como lidar, mas assim, tem um monte de coisa que eu suponho que tem um monte de mito e absurdos e coisas que também talvez fosse bom que as pessoas soubessem que não é bem assim que funciona. Uma das coisas que me... Ó, vamos começar pelo seguinte. Quais são as razões pelas quais, se é que tem alguma coisa mapeada nesse sentido, para uma criança nascer com autismo? Quando a gente olha para uma pessoa autista, ela tem uma causação multifatorial, ou seja, não é uma coisa só normalmente. E aí, é difícil a gente distinguir, no caso individual, qual é essa causação. Hoje, nós trabalhamos principalmente com uma pesquisa de 2019, muito grande, envolveu cinco países, mais de duas milhões de pessoas, para a gente entender a probabilidade, a composição. A composição é mais ou menos a seguinte. 81% dessa causação, em geral, ela é de natureza genética hereditária. Ou seja, você vê o indivíduo, você tem genes que têm alterações, e essas alterações ou estão no pai, ou estão na mãe, ou estão um pouco cada um. Cerca de 18% é de causação de mutações que não estão no pai. Ou seja, é genético, mas não é hereditário. Não está nem no pai, nem na mãe. Isso significa que essas são mutações do próprio indivíduo. Que tem a ver com o que você falou, que é, a gente sabe que não precisa ter o pai e a mãe ser autista para nascer um autista. Não, pode ser o pai bipolar, a mãe TDAH. Estão relacionados. A variedade humana é grande. Mas nesse caso, ainda assim, nós estamos falando da composição hereditária. Agora, a composição não hereditária, ela é aleatória. Todo mundo, você tem milhares de mutações, eu também. O que que altera, na verdade, essas mutações? É a idade do pai. A partir de 35 anos, começa a aumentar a probabilidade desse tipo de mutação. Mas não precisa necessariamente ter isso. Todos têm mutações. Se a idade do pai for acima de 35, 40, vai aumentando cada vez mais. Aumenta esse risco. Então, 18% é a composição não hereditária, genética não hereditária. Nossa, então tem que ver aí o meu irmão e meus irmãos, porque meu pai já era velho quando eu nasci, era bem velho quando meu irmão. Mas como isso é só 18%, provavelmente por não ter as outras bases genéticas hereditárias, isso não foi suficiente, né? Meu marido tinha 26 anos quando eu engravidei. Pois é. Só que aí a questão lá em casa é outra. É hereditária. Eu sempre falo assim, aliás, tem uma pessoa da minha equipe que está sentada ali que diz isso. Pé de jaca não dá manga. Toda vez que você olha um autista, você começa a observar o pai e a mãe, sabe? Às vezes eu dava palestra, foram 10 anos dando palestra antes de ir para a política e às vezes as pessoas vinham falar comigo, querer que eu assinasse um livro. Aí eu via, a pessoa estava na ponta do pé, a pessoa estava balançando a mão, a pessoa não olhava no meu olho. Aí eu falava, meu Deus do céu, será que ele sabe, será que ela sabe? Não estou diagnosticando, mas tem alguns sinais que são muito claros, né? Nas pessoas e a coisa que está ficando mais comum ultimamente, inclusive, é pai e ou mãe ser diagnosticada depois do filho, que foi o que aconteceu com o Lucelmo, foi o que aconteceu comigo, né? É bem comum. E aí 0,4% a 1,2% é de composição de fatores que são intrauterinos. Veja, nada é depois que nasce. Mas intrauterino tem três fatores que a gente sabe. Um é consumo de ácido valpróico, que é um anticonvulsivante. Quando a gente quer fazer modelo animal, por exemplo, de rato com autismo, a gente pega a ratinha e injeta ácido valpróico na barriga, né? A outra coisa é o consumo de maconha durante a gravidez. E a terceira coisa são inflamações graves que levam à internação. Os dados que a gente tem são disso. Então, em geral, quando eu olho para uma pessoa, 81% é de genética herdada, 18% de genética não herdada e 0,4% é 1,2% ambiental. Agora, claro que isso pode variar de indivíduo para indivíduo. Essa é a média dessa composição do autismo. Atenção para o fato que toda essa composição que você falou é antes de nascer. Antes de nascer. Isso é importantíssimo. Eu estava só dizendo isso, que essa composição é multifatorial e a gente tem, portanto, cerca de 99% que é a composição genética. Veja o caso do meu filho, por exemplo. Meu filho, a gente tem um exame genético dele e meu. Ele tem alteração em um gene chamado 7 de 5. Os genes são classificados assim no autismo. Tem uma grande plataforma internacional chamada Sfari, que foi criada por dois pais de autistas, financiada por eles, que lá eles classificam os genes em termos de número. O gene nível 1 é aquele que sabe que está diretamente ligado ao autismo, causa ao autismo. O 2 está um pouco ligado pelo non-múltiplo. E até o 6. O 6 vai aparecer em uma outra pesquisa. Ele tem dois genes nível 1, o meu filho. Um chama 7 de 5. As pessoas que têm alteração nesse gene normalmente têm autismo, deficiência intelectual e tal, nos casos severos. E esse gene não está em mim. Então, é dele. É a mutação dele. E tem um gene chamado ACT de fora, que esse gene está relacionado ao autismo, mas em casos mais leves, que ele está em mim. Então, eu tenho esse gene, que também é nível 1, que eu passei para ele. E ele tem um gene individual, que é a mutação dele. Portanto, você tem duas coisas que se somam. Então, em geral, você não tem uma causa única. Você tem uma composição multifatorial na causação. Entendi.